Assim, na verdade, eu tive um pouco de sorte de não ser da mesma posição que o meu pai. Acho que isso ajudou, porque as pessoas não comparavam muito, não tinha essa comparação, como outros filhos de ex-jogadores tiveram, né? Porque jogando na mesma posição, sempre compara, parece com o pai, não parece. Então, acho que pra mim isso foi uma vantagem. Meu pai era zagueiro, eu era meia, então não teve essa comparação. Eu fiquei muito à vontade e o futebol sempre foi uma coisa que eu quis jogar, que eu amar.